Oi pessoal, essa trilha aqui nós entramos aqui na ermida Dom Busco, mas parece que não é muito explorada não. O Zito é uma natureza bem fechada, aqui você vê o barulho das cigarras, olha só esse aqui, o Cerradão, que a gente tá indo aqui pra um local bem bonito, natureza bem preservada e aqui parece que poucas pessoas usam essa trilha. Olha que linda a natureza, bom demais, vem com a gente. Bom gente, foram poucos minutos de caminhada em meio a mata fechada aqui no ermida Dom Dom Busco e veja só, a gente já chega, já pode apreciar as belezas naturais de Brasília e entre elas a praia do Brasiliense, o Lago Paranoá. Com seu encanto, com a sua beleza, olha só isso, é aqui que o Brasiliense se diverte, aproveita, curte esse calorão de Brasília. E eu vou te falar, esse local que nós vimos aqui dá uma sensação de que parece esse mar, parece praia, veja só o detalhe. Olha só isso aqui, gente, que gostoso. Isso é Brasília, isso é tatuzinho por aí, colecionando memórias e contando histórias.